Toma, voltamos! Uma dose de história, voltamos mais insanamento que nunca. Eu vou chamar um amigo meu agora. Esse cara tem uma das histórias mais perturbadoras e motivacionais da vida. O arranca gente no peito. Na balada ele anda assim, pra arrancar a turma no peito. Rafael Araguete. Ei, pode fazer cabelo. Aragão! Fiz muito show com o Aragão já. Foi bastante show, bastante show. Show bom, show ruim. Show péssimo. Show em lugar que não tinha nem parede. Só arame em volta. Não faz tempo não, isso foi há uns dois meses atrás. Dois meses. Vou fazer um show no interior de Santa Catarina numa chacra. Chegamos cedo pra pegar uma piscina. No quarto do hotel tinha uma barata. Falei, nossa Aragão, esse colchão aqui é um colchão bom, fazendo massagem. Era um baratão, tava carregando a piscina. Vamos fazer um show, tinha quantas pessoas no show? Trinta pessoas, umas vinte. Contando com os garçons e tudo. É, com todo mundo, todo mundo. E a banda do pagode, que só da banda do pagode era doze. A banda era doze. Se não era a banda, não tinha show. Se não era a banda, que ia tocar depois de nós, não tinha show. Não tinha show. Mas e aí tudo bem, cachê pago, tranquilo. Cachê peixado, cachê peixado, não esquenta a cabeça. E acabou o show, né Aragão? E aí? Vamos tomar uma, sentamos, começamos a trocar ideia com os caras da pousada. E os caboclinhos em volta, né? Curiosidade. Na chacra, tinha dois capangas. Dois bichão. Toda vida que um falava, a dentadura dele caía, né? Puxava aqui, ó. Puxava aqui, ó. Puxava. Ia falar. O sorrisinho tremia aqui. Não, e o pautorano. Pautorano. Feitaram as carnes pra nós. Feitaram a carne. Aí, umas duas da manhã, eu já tava no grau. Um dos caboclo, que era o segurança, que servia cerveja pra nós. Segurança e garçom. Segurança e garçom. Se colocar no pau o cara da chaca, ele tá fazendo dois serviços. Eu, Serginho Macerda, o Aragão e o Diogo Almeida. Diogo Almeida. Deve conhecer o Diogo Almeida dessa música aqui, ó. O primeiro a vazar foi Diogo Almeida. Foi o Aragão e Sérgio. O caba da chaca, o caboclo do... O dentinho solto. Falou, ô, posso ficar armado? Eu falei, como assim, não? Eu posso ficar armado porque aqui é perigoso. Já tentaram roubar o gás aqui. Eu falei, ué? Não é pra roubar o gás? Um cara que rouba gás, você precisa pegar ele armado? Tô louco. Aí, falou o quê? Falei, pode. Acabou, foi na gavetinha do bacinho, pegou uma ponto 40. Ponto 40. Tô assim, uma camisa aqui assim, ó. Baguado, uma ponto 40. E ficou. E ficou. Aí, o Serginho falou. Tô louco. Eu vou embora porque tá ficando estranho. Tá ficando estranho. Mal sabia o Serginho que ainda iria ficar estranho. Tava nada estranho ainda, não. Chega o outro capanga. Era um 12 que eu falei pra essa história. O cara ali falou. Tu tá armado? Vou me armar também. Tô louco. Foi, pegou outro baguado, um revolver pra tu atrás. E ficava os dois armados. E o Aragão sentado. E os dois cabras tomando cerveja. Aí o cara com a ponto 40, do nada mandou. Bora jogar um truco? Bêbado com a ponto 40. Aí eu falei, não, nem gosto de truco. É a hora certa, né? É a hora certa pra jogar truco. Como é que você vai pedir 6? Vai dar uns 6 armados. Não dá. Não dá. Se você sair com gato em copo, você corre. Você tem que correr, não tem o que fazer. E a criança ficando estranho. Aí eu matei minha cerveja e falei, Aragão, vamos sair que tá cada vez mais estranho. Se você sair com gato nesse truco, você não pisca. Você chora. Falei, cara, o que que tá acontecendo? Que sinal que é isso? Não tem que ficar. Você joga fora a cara. Já era? Não tem como. Aí eu falei, Aragão, vamos sair? Aragão falou, não, vou ficar. Eu me vou e dormir. Agora vem um parque interessante. Só ficou ele e os dois capangos armados. Conversando e tal, e os caras armados. E aí eles foram buscar mais uma pingarinha de pressão. É que ele tava bom do revólver, né? Aquela que quebra o cano e põe o chumbo. E tá boa, olha só. Aí, brá, numa lata, lá na casa do caralho. Tá boa. Aí vamos dar um tiro, mas vamos dar um tiro. E brá, mas vamos terminar a cerveja aqui. E bebendo e agora vamos dar um tiro. E brá, e pá, fomos lá dando um tiro. E era bom o negocinho, né? Então fazia um regaço. Um saiu, o dentinho tremelique saiu. Fiquei eu e o outro. Aí o outro começou a contar umas histórias estranhas pra mim. Eu falei, ah, porque eu mexei com droga lá onde eu morava. Arrumei umas confusão lá, matei uns caras, tive que sair meio fugido de lá. E brá! E brindamos e eu bebi. Eu falei, eu acho que não devia estar aqui. Comecei a pensar. Turma, já tinha dormi. O cara pegou e falou assim pra mim, é, cara, eu não sei, cara. Eu fiz muito cagado, eu ainda faço, porque eu fico nervoso. Mas o que que te deixa nervoso? Ah, os caras ficam tirando sarro de mim, eu não gosto. Sabe qual foi o pior? Essa foi a hora que me deu medo. Eu lembrei que nós passamos o dia inteiro tirando sarro da boca dele. Aí eu falei, puta, então deu ruim pra mim agora. E brá! Porque o cara tá armado e eu sou gordão, nem correu o corpo. Aí o cara começou a falar, eu disse, não, mas não de tirar sarro igual a gente tava brincando o dia inteiro. Eu falei, opa, aí Deus é comigo, né? Aí eu falei, esse dia um cara começou a me chamar de viadinho aí, não sei o quê. Aí eu dei uns tiros ali. E brá! Aí eu falei, mas por que deu um tiro no cara? Por que de viadinho que foda? Eu vim morar pra cá e comecei a namorar o Alisson. Falou. Ai, cara. Com quem? Eu falei, com quem que você é namorado aí? Com o Alisson? É, mas o cara veio me chamar de viado. Eu não gosto que fala que sou viado, cara. Eu não gosto de viado. Eu falei, ué, com quem que você é namorado aí? Com o Alisson? E eu comecei a achar estranho, né? Eu falei, qual que é o nome do teu namorado? Ele falou, Alisson. Ele falou, mas o Alisson é o quê? Ele falou, Alisson é o cara, hein? Eu falei, é um cara? Ele falou, Alisson, você também é um cara? Ué, mas daí? Um cara com outro cara? Alguém tem que ser viado nessa história, né? Será que eu conto? Eu vou sair fora. Falou, então é isso aí, né, cara? Falou, vou nessa, hein? Ele falou, não, não, não. Fica aí, pô. Gostei de você, cara. Quer ficar conversando com você. Ué, mas daí? Um cara com outro cara? Só papo ruim. Aí veio outro armado. Brá! Com outras histórias cabulosas também. Ele também era ex-bandido. Ex-matador de não sei o quê. Daí eu falei, não, mas é isso aí, meu, rapaz. Ele ia matar todo mundo e ia... Ixi, ó, uma hora. Eu vou embora. Eu vou embora. Ó. Nossa, deu o sono agora. E ó, fui meter o pé aos caras. Não, fica aí, pô. Vai deixar nós sozinhos aí, você é louco. E eu, por Deus do céu, aqui na minha cabeça. Hoje eu vou ser estuprado. Um cara com outro cara. Um cara vai me comer. Papo vai, papo vem, cachaça, cachaça. Uma hora eu virei homem. Falei, ó, o negócio é o seguinte. Vocês vão ficar aí, eu tô indo embora. Eu tenho cor da seda, eu vou embora. Aí os caras, não, fica aí. Eu falei, eu vou embora. Você foda agora também. Eu também já tava em cachaça. Aí baixou o machão no pai. Falei, vou embora, vou embora. Aí os caras então falou, falou. E cumprimentei os caras e falou e saí aqui. É estuprado. Aí tipo, pra ir pro hotel, você tem que atravessar um... Tinha pontezinha. Tinha uma pontezinha, você tinha que atravessar, né? Aí eu passando o campo aqui, o cara me sai com a... Com a arma assim, uma pontada nas minhas costas. Tô louco. Aí Aragão, vai mais pra esquerda. Aí eu olhei quando eu vi aquela arma assim, eu falei. Ai caralho, aqui ó. E aqui ó. Eu não ia perder pro cara. Não, já fui machão até agora, eu vou morrer machão. Isso aqui ó. Pode retirar. Eu sou gordão, você não vai errar. E os passinhos, já conheci aqui ó. Tô louco. Toma esse Rafael Aragão da sua história. Brinquedo certo. Rafael também tem canal no YouTube. Arroba o Rafael Aragão. No Instagram. No Instagram e no YouTube o Rafael Aragão. Valeu.